Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quem sabe dizer que dia é hoje? Quem falou que hoje é terça-feira, acertou. Parabéns! Ontem foi 29 de junho de 2020 e hoje é 30 de junho de 2020. Hoje o mês de junho está dando um chau. Junho agora é só o ano que vem, no ano de 2021, ok? E hoje, a nossa aula hoje é de matemática. E a tia hoje vai trabalhar com vocês. A nossa aula de hoje vai ser sobre medidas de massas em quilogramas. Medida de massa em quilogramas. Vamos lá? Quando se fala em quilogramas, logo a gente percebe que está falando de quilo. Massa, quilo. Então, o instrumento de medidas de massa é a balança. Existem vários tipos de balanças. Nós tia trouxe uma para mostrar para vocês, que é uma balança normal. Tem três ou mais tipos de balanças. Nós tia só trouxe uma, certo? Nós usamos a balança para medir. Medir o quilo. O símbolo do quilograma é o KG. O quilo. Então, vamos ver. Essa balança que tia trouxe para vocês, ela mede aproximadamente 10 quilos. 10 quilos. Então, tia trouxe aqui alguns produtos para ser medidos. Só dois, certo? Aí, vamos ver. Essa aqui é a farinha. Vamos ver quantos pesa a farinha. Ok? Então, esta farinha aqui está medindo 2 quilos e 300. 2 quilos e 300. Alguns produtos já vem com seu peso na sua embalagem, certo? Aí, como aqui, o feijão. Esse feijão aqui, o pacote desse feijão, pesa um quilo. 1 quilo ao gramma. 1 quilo. Então, se eu colocar aqui nessa balança, logo vai perceber que realmente ele está medindo 1 quilo. Certo, meus amores? Então, a balança é para medir a massa. Medir a massa. Nós podemos, com ele, medir o quilo. O símbolo do quilo, do quilograma, é o KG. Certo, meus amores? Agora, nós vamos passar para horas de um dia. Vocês sabem que o dia tem 24 horas. Pois é. O dia tem 24 horas. E a metade do dia tem quantas horas? 12 horas. O dia tem 24 horas. Quando o dia começa, estamos dormindo. Vocês sabiam disso? Quando o dia começa, estamos dormindo. Isso acontece porque o dia se inicia. Quando o relógio marca 24 horas. Então, o dia é dividido em três períodos. Manhã, tarde e noite. E a cada período tem um horário de início. Tem um horário e o termino do dia. Veja como é. Quando vocês pegarem o seu livro, vocês vão ver esta aqui. Que está dizendo assim. Doze horas ou meio-dia é quando a tarde começa. E existe para marcar as horas um instrumento. Que é o relógio. O dia trouxe este relógio aqui para mostrar para vocês. Que este relógio é analógico. Ou o relógio de ponteiros. Porque eles têm os ponteiros. O menor, o maior e o médio. Certo? O ponteiro menor marca a hora. E o ponteiro maior marca os minutos. E o ponteiro médio está marcando o segundo. Ok, meus amores? Então, usamos o relógio para medir o tempo. Aí existe também vários tipos de relógio. Aqui vem o relógio analógico e o digital no meio de vocês. Quando vocês pegarem, vocês vão ver que ele é o digital e tem o analógico. Desse que o tia mostrou. Certo? Aí tem dizendo o analógico está marcando doze horas e o digital também. Então, doze horas. Logo quando se marca doze horas, o ponteiro está marcando o número doce. Dezoito horas ou seis horas da tarde. É quando a noite começa. Dezoito horas ou seis horas da tarde. Ok, meus amores? Aí tem o próximo. Vinte e quatro horas ou meia-noite. É quando o novo dia começa. O novo dia começa a partir da meia-noite. Até meia-noite, ele ainda é hoje. Por exemplo, até hoje, até meia-noite. Até meia-noite é segunda-feira. Até meia-noite, no outro dia. Já amanheceu, já é terça-feira. A partir da meia-noite. Ok, meus amores? Então, o relógio é o instrumento usado para medir o tempo. Certo, meus amores? Agora, vamos falar sobre meses do ano. Os meses do ano. O ano, ele tem doze meses. O primeiro mês do ano é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, percebemos o mês do ano usando um calendário. É o instrumento onde a gente vê os dias da semana, vê os meses do ano. Ok, meus amores? A semana tem sete dias. O ano tem doze meses. Aí, veja só. Os meses... É, às vezes, o mês de fevereiro tem vinte e nove dias. O ano em que fevereiro tem vinte e nove dias é chamado de ano bissexto. Ano bissexto é o ano no qual acrescenta-se um dia a mais. Ficando com trezentos e sessenta e seis dias. Ele ocorre a cada quatro anos. A cada quatro anos ocorre o ano bissexto. É quando o mês de fevereiro tem vinte e nove dias. Os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro são os meses que têm trinta e um dias. E os meses de abril, junho, setembro, novembro têm trinta dias. Ou seja, os meses têm entre vinte e oito e trinta e um dias. Fevereiro tem um ano que tem vinte e oito dias. Depois de quatro anos que vem, ele com vinte e nove dias. Então, o primeiro mês, janeiro. O segundo mês, fevereiro. O terceiro mês, março. O quarto mês, abril. O quinto mês, maio. Junho, que é o sexto mês. Certo? Hoje estamos terminando o primeiro semestre, que é de janeiro até junho. São seis meses. Um semestre tem seis meses. Aí, vamos começar o segundo semestre amanhã, no dia primeiro de julho, que é o mês sete. Certo, meus amores? Então, julho, sétimo mês. Oitavo mês vem agosto. Vem o nono mês, setembro. O décimo mês é outubro. O décimo primeiro mês é novembro. E o décimo segundo mês, dezembro. Agora, vamos para a atividade, que agora é com você. Você vai pegar o seu livro de matemática, vai abrir na matéria. Vai pegar o seu livro na matéria de matemática, quando abrir, e vai realizar a seguinte página. A página quarenta e nove. Aí, passando da página quarenta e nove, aí você vai pular para a página cinquenta e seis. Então, você vai realizar a atividade da página cinquenta e seis até a página cinquenta e nove. Ok, meus amores? Beijo, até amanhã, se Deus quiser.